Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre como localizar o tablet. Caso você tenha perdido, é possível localizá-lo através da internet. Para isso você vai precisar ter um computador com acesso à internet e ter uma conta do Google ou Gmail cadastrada no seu tablet. O primeiro passo é acessar a página do Android, www.android.com. Lá no canto direito tem uns três pontinhos superiores, tem o símbolo universal de configurações e opções do Android. Clicando lá, nós vamos encontrar uma opção gerenciador de dispositivos. Vamos clicar no gerenciador de dispositivos. Ele vai pedir o seu login do Google ou do Gmail, então basta pôr o login e a senha. Ele já vai aparecer ali uma lista de dispositivos no canto superior esquerdo. Se você tiver mais de um dispositivo com Android e que tem uma conta Gmail cadastrada, provavelmente ele vai aparecer ali. No caso do tablet educacional, o nome dele é IPAB7DC. O tablet para ser localizado precisa estar ligado e com acesso à internet. Então, caso você estraviou ou perdeu ele ligado ou alguém achou e ligou, ele será encontrado por este site. Algumas opções nesta ferramenta. Lá em cima, do lado do nome do tablet, é um lápis no qual a gente pode mudar o nome. Então, se depois você ficar em dúvida qual era mesmo o nome do tablet, você pode trocar o IPAB7DC. Por um nome que você quiser dar, por exemplo, tablet educacional. Embaixo as informações, o local onde ele foi encontrado, o CEP, a precisão com a qual ele localizou. A precisão varia de acordo com a internet. A última vez que foi ligado, o que foi possível localizar pelo sistema do Android. Embaixo há três botões. O botão tocar vai fazer com que o seu aparelho fique tocando no último volume durante cinco minutos. Caso você encontre o seu aparelho e queira fazer ele parar de tocar, você precisa apertar uma vez o botão de liga. O que acontece? Se não deu certo, não localizou o seu tablet, o que você pode fazer? Primeiro verificar a conexão com a internet do seu computador. Às vezes pegar um pouquinho e tentar novamente. Pode ser que demore um pouquinho para o site localizar o tablet. E tem que ter uma opção de localização ativada no tablet. Olha o que a gente ativa. Entrando no menu todos os programas, há um ícone do Google Configurações, esse ícone verdinho. Clicando nele, a gente vai clicar na opção Gerenciador, Dispositivo Android. Há duas opções, as duas devem estar marcadas para que isso funcione. Então você faz isso uma vez, a partir deste momento, sempre que será possível localizar o seu tablet. Além disso, ainda é possível desbloquear o seu tablet à distância. Então você realmente perdeu, não consegue encontrá-lo mais. A gente tem a opção do lado do tocar, o botão Bloquear. Assim você tem certeza que as pessoas não vão poder ter acesso aos seus dados, aos seus e-mails. Isso aí pessoal, essa foi a aula de como localizar o tablet. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.